Olá cidade, muito bom dia, ótima quarta-feira para todos nós, hoje é dia 3 de maio, começando por aqui a partir de agora mais uma edição do nosso programa SBT Notícias, eu convido você para interagir com a gente a partir de agora, são 11 horas e 40 minutos, estamos atrasados, hein Igor? Vamos mandar aqui já um abraço especial para você que se ligue nas nossas redes sociais, o WhatsApp está aí, tá? Vai lá no WhatsApp, 992-37-5976, manda sua mensagem para mim, eu tenho muita informação para você a partir de agora, vamos juntos até uma da tarde com a melhor programação do SBT Notícias, jornalismo feito com credibilidade e responsabilidade, o nosso jeito simples e humilde de trazer jornalismo diretamente para a sua casa, também através das redes sociais, no Facebook eu destaco a TV Noroeste SBT, coloca lá Igor, a TV Noroeste, o nosso Facebook e também no YouTube, tá? Que você pode participar também através do YouTube TV Noroeste SBT no Facebook, é no YouTube e deixa a sua mensagem, começa a comentar, compartilha a transmissão que daqui a pouquinho eu vou falar com você, tá? Olha, na edição de hoje a gente vai trazer algumas informações, inclusive de Bras Norte, que teve uma palestra ontem com o tema Mulheres de Fibra, a gente vai trazer daqui a pouquinho essa informação para você, tem também um pedacinho aí, falando é uma entrevista com a vereadora na sessão da Câmara de Vereadores de Bras Norte, sobre alguns trabalhos que estão sendo realizados e também uma aquisição do ônibus para lá pai, olha que coisa boa, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora em mais uma edição do nosso programa SBT Notícias, vem comigo gente bonita, vem comigo porque a gente vai com as informações para todo o Brasil a partir de agora, olha só. Beleza então gente, agradecendo pelo carinho da audiência de cada um de vocês, se Deus quiser amanhã a partir das 11h30 estaremos de volta trazendo mais informações aqui no seu canal 7.1 Juínez, 19.1 Bras Norte e breve estamos chegando em Zoara, SBT TV Noroeste, sempre ligada em você, forte abraço Sandra, obrigado, tchau, até mais. Obrigada Sra. Neto, até mais. Tchau gente, até amanhã, fui! Tchau! 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 Amém.